Alô Goiânia Tem mineiro bom de viola, tem o pop e tem o rock Tem riqueza de história, meu, eu acho que eu amo o cara Que me inspira e que me ensina um lugar assim, bom de mulher Como são lindas essas meninas E o Mato Grosso do Sul do Norte, onde eu tive a sorte de conhecer Quero os companheiros e o casqueado, som da sanfone a viola juntado Faz o chão molhado tremer Alô Goiânia, eu tô chegando, tô vindo de Cuiabá Ontem tava em Campo Grande, amanhã vou pra BH Alô Goiânia, eu tô chegando, nossa vida é cantar Por esse Brasil, apoia em qualquer fã de todo lugar Segura Pinó, segura Tiaguinho, champoneirinho, sapato Pina sem queijo, tem Atlético Cruzeiro, tem mineiro bom de viola, tem o pop e tem o rock Tem riqueza de história, meu, eu acho que eu amo o cara Que me inspira e que me ensina um lugar assim, bom de mulher Como são lindas essas meninas E o Mato Grosso do Sul do Norte, onde eu tive a sorte de conhecer Quero os companheiros e o casqueado, som da sanfone a viola juntado Faz o chão molhado tremer Alô Goiânia, eu tô chegando, tô vindo de Cuiabá Ontem tava em Campo Grande, amanhã vou pra BH Alô Goiânia, eu tô chegando, nossa vida é cantar Por esse Brasil, apoia em qualquer fã de todo Alô Goiânia, eu tô chegando, tô vindo de Cuiabá Ontem tava em Campo Grande, amanhã vou pra BH Alô Goiânia, eu tô chegando, amanhã eu vou voltar Que a saudade tá me matando, tem uma Goiânia a me esperar Que a saudade tá me matando, tem uma Goiânia a me esperar Que a saudade tá me matando, tem uma Goiânia a me esperar